A esse cabelo em forma de caracol que eu quero me embaraçar De hoje em diante seus lábios de mel, só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, te passei a vida inteira Eu já te amava em pensamento, eu juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o céu, descobri que valeu de me esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra se esperar Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido, o teu sorriso quase que acabou Me acertou em cheio esse tal cupido, o amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido, até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido